Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo. Esses dias eu tenho tirado pra dar uma boa olhada nas redes sociais. É um braço segurando o Luca, tentando fazer ele dormir. E o outro aqui tentando eu não dormir, né? Então, sobre o Palmeiras aí, uma das coisas que mais me chamou a atenção após a última partida contra o Ceará foi a cornetada acima da média, acima do habitual do que a gente vê em relação ao Rony. Comentários da torcida nas redes sociais, comentários da torcida em vídeos de canais do Palmeiras, grupos de WhatsApp, o pessoal realmente tá bastante de saco cheio. E não é pra menos, né, cara? O Rony é aquela coisa, ele tá ali porque ele é o jogador mais voluntarioso, talvez, do elenco. É um cara que faz o que o Abel pede, que cumpre o que ele pede. E das opções que a gente tem de homem de área, de atacante, de camisa 9, chame do que quiser, ele acabava sendo realmente a melhor, né? Porque uma delas é o Navarro que perde uma quantidade de gols semelhantes que a do Rony e a outra era o Daverson, né, que em acordo já nem joga mais pelo Palmeiras. Então o Rony acabava na vaga justamente por isso, porque era o mais voluntarioso, porque era o menos louco dos três e porque pelo menos ajudava o time de uma forma ou outra. Mas sempre ficou claro, né, pra todo torcedor que ele não é o jogador que a gente precisa naquela função. E a série de gols que ele vem perdendo deixam isso claro, né? O Rony é importante, eu admiro muito e agradeço muito por tudo que ele fez aí, pela participação tão grande dele nos títulos da Libertadores. Mas talvez se não tivesse o Rony, a gente não teria sido campeão. Essa é uma verdade que a gente precisa aceitar. Mas a gratidão, né, a felicidade, a admiração e tudo mais, ela vai até certo ponto. Desse ponto pra cá, a gente precisa pensar no que de fato é melhor pro Palmeiras, né? E eu acho que o Rony, hoje ele acaba sendo a melhor opção pela deficiência que a gente tem, né? Pela falta de contratação. Porém, eu acho que tem um outro jogador que vem sendo testado nessa função, que já era um pedido da torcida há muito tempo, né? Se falava nisso. Pô, por que não testa o Veron como falso 9? Por que não testa o Veron como homem de área? Nas últimas partidas o Abel tem colocado ele ali sim. E eu acho que o Veron tem mostrado algum resultado, né? O Veron, ele é um jogador que sempre despertou muita esperança no torcedor, por tudo que ele jogou na base. Mas fato é que no time principal ele nunca teve sequência, muito por conta da postura dele mesmo, né? De estar sempre lesionado, de gostar de um rolezinho e tudo mais. Então ele, a temporada passada, inclusive, ele pouco jogou. Mas ele é um jogador que tem talento, né? Ele é um jogador que você não pode olhar pro futebol do Veron e achar que ele é ruim. Você pode chamar de preguiçoso, você pode chamar ele de... Ah, o moleque não tá focado ou qualquer coisa do tipo, mas não dá pra dizer que o Veron é ruim. Agora, nessa temporada eu tô observando que ele não tem jogado muito, mas quando ele entra, principalmente nessa função mais centralizada, ele tem ido bem. Então talvez, será que não é o momento da gente repensar um pouco essa situação do ataque e dar um banquinho pro Rony, colocar o Veron, dar uma sequência um pouco maior pra ele pra ver o que ele é capaz de fazer? Porque eu acho que o Veron não só é o melhor finalizador, como ele é um jogador mais técnico. Então se o Veron precisar ir pra cima no 1x1, é capaz dele passar. Se o Veron precisar de uma assistência, é muito mais provável que ele acerte. Entre Veron e Rony na cara do gol, eu aposto minhas fichas no Veron, porque eu acho que o Veron é mais qualificado. Então, além de tudo isso, ele ainda talvez seja até mais rápido do que o Rony. O Abel só precisa deixar claro pra ele o que esperar desse jogador. E eu acho que o Veron pode cumprir todas as funções do Rony e ainda com um acréscimo de mais técnica, que é o que falta pro Rony. A gente não reclama do perfil tático dele. O perfil tático do Rony é muito bom, mas o perfil técnico dele quebra qualquer um, cara. Eu não aguento mais ver o Rony destruir jogadas, eu não aguento mais ver o Rony perder gol. E é todo jogo. Vamos lá, o jogo contra o Ceará. Ele cruza aquela bola totalmente errada pro meio da área e a gente tá no contra-ataque do primeiro gol. Ele perde um gol feito, que era o gol de empate, era 2x2. E ainda teve um lance de escanteio, de falta, não lembro, pro Ceará, que ele foi cabecear. Ele errou o cabeceio. Ele errou a bola sozinho. Ele não tava disputando, ele tava sozinho. Ele precisava cortar. Ele abriu o bração e cabeceou. Só que ele errou a bola e a bola pegou aqui, ó, no braço dele. O Vars só não deu esse pênalti porque não quis. Vendo os pênaltis que tão marcando por aí, principalmente o que marcaram no Marcos Rocha, lá no Campeonato Paulista, esse pênalti do Rony é pênalti, né? Não marcaram porque não quiseram. Ou seja, então olha o tanto de... Fora as jogadas, né? Que caem no pé dele e ele não consegue dar sequência. Então, eu acho que seria uma boa testar o Verón ali, né? Dar sequência pra ele. Por mais que o Abel fale que não tem um time titular, que ele roda o elenco todo, ele roda mesmo, é verdade. Mas o Palmeiras tem sim um time titular. A gente sabe qual é o time titular, do Everton até o Rony. A gente sabe quem são esses jogadores, né? Então eu gostaria de ver o Verón, pelo menos tendo oportunidade aí, tendo uma sequência de 3 a 5 jogos pra mostrar se ele não pode ser uma alternativa interessante. Eu acho que ele pode. Eu acho que a gente vai ter um acréscimo técnico aí que vai ser importante pro nosso ataque. Ainda mais porque Veiga e Dudu estão se entendendo muito bem. E o Scarpa não deixa de ser um jogador importante. Então eu acho que ter o Verón ali seria um ganho pro nosso ataque. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. E é isso. Um abraço. Valeu.